Vem com o Ivan meu amigo, vem com o Ivan, eu quero falar pra você, você que tá assistindo aí, que você é um cara muito especial pra mim, cara, aqui ó, ó, você é meu amigão do peito, tamo junto, vem com o Ivan, vem com o Ivan, eu gosto muito de você, entendeu? E deixa eu te falar uma coisa, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa, tá vindo um dos maiores frios da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, eu não quero ver você aí doente, resfriado, passando frio, você tem que ficar quentinho, meu querido, você tem que ficar quentinho, vem com o Ivan, vem com o Ivan, olha aqui ó, olha aqui ó, a blusa pra você aqui ó, ficar quentinho, entendeu? Pra você ficar legal, quente nesse inverno, vem com o Ivan, vem com o Ivan, olha aqui ó, a meia, a meia, pra esquentar seus pés, vem com o Ivan, vem com o Ivan, vem com o Ivan, vem com o Ivan, você vai pra essas baladas aí que tá muito frio, vem com o Ivan, que tem um tênis aqui ó, top, top, vem com o Ivan, vem com o Ivan, aqui você não passa frio não, vem com o Ivan, 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 vezes no cartão, sem juros vem com o Ivan, vem com o Ivan aqui você não passa frio, vem com o Ivan